Olha eu aqui de novo, a voz do carro arretado, você que acompanha aí o programa deve estar reconhecendo essa voz, pois é, sou eu. E eu vim mostrar hoje um hatch compacto aí que é bastante vendido no Brasil, é o Fiat Argo. E a diferença desse modelo aqui que a gente está testando é o pacote S-Design. Vou explicar melhor, esse pacote aí ele é vendido nos modelos lá da Itália e agora chegou no Brasil e o Fiat Argo está sendo contemplado com este pacote aí que deixa o visual um pouco mais esportivo. Por exemplo, ele tem as rodas escurecidas, ele tem também o preto brilhante no retrovisor e também no aerofólio. Então deixa o carro aí com um tom mais esportivo, mas aí a gente vai ver se essa esportividade ela está presente também no motor. Só lembrando que o pacote S-Design ele custa 3.200 reais e é vendido na versão a partir de 58.900 reais. E aí você sabe, vai ter esse acréscimo, mas você também vai deixar o Argo um pouco mais bonito e ao seu gosto. E agora vamos ver lá o ambiente interno para conhecer melhor esta versão do Argo. Por dentro, este pacote não altera muito o Argo. Mesmo assim, podemos dizer que isso é bom, pois o hatch tem um visual muito agradável graças aos detalhes em preto brilhante em algumas partes. Não é nenhuma novidade os três difusores de ar-condicionado, o que garante mais conforto para os ocupantes e ajuda também quem vai lá atrás. A central multimídia nova tem o seu estilo flutuante, é fácil de controlar e responde rápido aos nossos comandos. E lembrando que o ar-condicionado também tem o mostrador digital e a função auto para ajudar a deixar o ambiente na melhor temperatura o mais rápido possível. Outro item bom deste Argo é o quadro de instrumentos. A tela não é das maiores, mas a resolução é muito boa, melhor até que alguns concorrentes e facilita a vida do motorista. De espaço interno, o hatch não incomoda. Ele faz o suficiente para levar quatro adultos numa boa. Cinco já traz um pouco mais de aperto, claro, dependendo do tamanho da rapaziada. Mas não é nada inferior aos concorrentes. Seu porta-malas tem 300 litros e é um bom tamanho. Agora vamos falar do motor e como ele se comportou nos dias de testes. Esse pacote S-Design, ele deixa o Argo com visual mais esportivo, mas mecanicamente ele não tem nenhuma alteração. São duas opções de motores, a 1.0 de 77 cavalos de potência e a 1.3 de 109, que é exatamente essa que a gente está testando. E aí, em relação ao consumo, esse carro aí fez uma média de 10 km por litro de gasolina. A média de consumo aí está boa porque a gente pegou trânsito, tem aquele para e anda, tem engarrafamento, entendeu? Então a média de consumo do Argo na cidade, podemos dizer que foi boa. Não há nenhuma alteração mecânica por conta do carro opcional S-Design. Mas isso até que não é problema. O que não agradou mesmo foi a ausência da câmera de ré. Estamos pagando aí mais de 60 mil reais num carro zero quilômetro e não ter este item é sim uma falha grave. Ainda mais porque tem muita gente que acha que 60 mil num carro zero quilômetro já é para levá-lo com câmbio automático. Imagina sem a câmera de ré também. E aí se você quiser levar a câmera de ré e os sensores de estacionamento, vai pagar um pouco mais. Bom, nosso teste vai chegando ao fim e o que dá para dizer é que o Argo agrada muito no visual graças ao pacote S-Design e isso é muito bom para quem gosta de personalizar o carro. Mas aí vale o questionamento antes de escolher ele. É melhor pagar 3.500 pelo pacote opcional ou pagar por uma câmera de ré e os sensores de estacionamento. Se você puder levar os dois pacotes, melhor ainda. Se não, é bom pensar antes de escolher um. E aí E aí E aí E aí Vamos lá.